Manda anunciar que ela me olha, eu tô de peça Foda-se o Blueface, mano, eu sou o rei do clube Pelo menos no Brasil Eu acho, né? Chego para o baile de blocada na cintura Chupo essa safada, eu sei que você é a puta Já me baixo pra não acordar a vizinhança Vou bater gostoso nessa raba que balança Já de baile tá pra foda com o copão na mão Chefe deixou forte e botou outro no plantão Arrasto essa chota no bico do meu oitão GB tá na porta fazendo minha contenção Uso muita erva e tô mais rico que seu pai Doutorzinho de merda, viciado em hentai Já passou meia hora, vamo voltar pro lebay Senta na piroca, amanhã tu perde mais Fui com meu garfão, ela queria homenagem Sexo, maconha, rico e surto, sacanagem Pode cá minha tropa, que o moleque é selvagem Bate raba grande, lembrando o Nicki Minaj Mac Melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Em silêncio, walk por menor, 5'7 Com atenção no beco, tem das glock, um AR Tropa tá na pete, escutando o Felipe Rett Mac Melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Em silêncio, walk por menor, 5'7 Com atenção no beco, tem das glock, um AR Comentaram que é feio, grumei a mulher dos outros Só que a mulher dos outros, tem que vir fuder comigo Te chamaram de cuzão, ramelão e talarico Só que mano, esses caras nunca foram teu amigo Só que ela faz gostoso Seu ídolo, babou meu ouro Copiaram nosso jogo Alguma aí ficou melhor Girando a glock e ela dança Ela engole se o bim balança Corte do jaca, disfarce França Mina igual criança Cada track nova, nós avança Não vai fazer se o walk, quem tá travadão de lança Hoje falou, tu não pega visão Tua mina é feia, relaxa que a tropa quer não Só tá criticando aqueles que tão na frustração Cheio de mulher enquanto eles ficaram nãs Mac Melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Ensinei se o walk por menor, um 5x7 Com atenção no beco tem das glock, um AR Propa tá na pitch, escutando o Felipe Rett Mac Melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Ensinei se o walk por menor, um 5x7 Com atenção no beco tem das glock, um AR Mina flexionando, igual Nike 4 mola Bandida segurando meu pau na mão vez da pistola Brechei lá no jaca, deixei na régua lá no tornei Brechei voz de barra, encontrei com Honey Money E onde eu moro é radinho Na walkie talk, eu faço tu ir embora Então eu vou fazer cebola Que a minha tropa de Lacoste Não de choque, então tira a mão do meu Nike Antes que eu te reboque Eu não ia tá na parte 2 Que se for dos comentários, eu não ligo Eu sempre tô com meus parceiros E essa porra aqui sem Big Rush Me desculpa, borra de binho Mas é tipo Masterchef sem tombeiro XLR8, eu tô correndo pro dinheiro Quero uma bunda XL, satan no meu dia inteiro Quero um casaco de pele, eu uso no Rio de Janeiro E os branquelo que gastava, agora quer ter meu cabelo Ai beijo, ai rock, os cara tá... Seja o álcool, seja o álcool, seja o álcool Mac Melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Ensina esse walk por menor um 5-7 Com atenção no beco, tem das Glock 1-AR Tropa tá na pitch, escutando Felipe Rett Mac Melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Ensina esse walk por menor um 5-7 Com atenção no beco, tem das Glock 1-AR Seja o álcool, seja o álcool, seja o álcool Legenda Adriana Zanotto